Olá, boa noite, bem-vindos a mais um episódio do Viagens Pelo Mundo com a Sónia Justo. Eu sou a Sónia Justo e durante a próxima hora vou-vos fazer companhia. Então, neste segundo episódio vamos falar sobre viajar sozinho ou sozinha. Nós íamos falar sobre Lisboa, eu tinha-vos dito que no segundo episódio iríamos falar sobre Lisboa, mas na sequência do último episódio, em que o tema foram as várias formas de viajar e uma das formas de viajar que eu abordei foi o viajar sozinho, 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 sozinho enquanto indivíduo. E recebi um feedback muito bom sobre o programa, obrigada, e recebi um feedback muito grande de perguntas e de pessoas, tanto de homens como de mulheres, com questões sobre a questão do viajar sozinho. E achei que era pertinente trazer para o segundo episódio, então, esta questão do viajar sozinho, o que é que é o viajar sozinho, como é que é aprofundar mais, ir mais a fundo neste tema, que também é um tema que me apaixona dentro das viagens, porque eu também viajo muito sozinha, quem ouviu o último episódio sabe que é uma das minhas formas também de viajar, não sinto por si só aquela ânsia, aquela necessidade de viajar sozinha, como existem muitos viajantes que sentem, pessoas que são casadas, que estão numa relação, muitas delas com filhos, e que sentem que aquilo é o momento delas, é aquele momento para desligarem, para terem, lá está, o momento delas, eu não sinto isso, viajo sozinha, realmente, quando não, eu não diria que não é quando não há opção, porque não é uma coisa que eu diga assim, não, eu gosto de viajar sozinha, mas também tem as suas desvantagens, como tudo, eu acho que não há nada que sejam só vantagens, mas também tem várias vantagens, e então eu recebi várias perguntas, uma das perguntas mais recorrentes foi o facto de, sendo mulher, se não seria mais inseguro viajar sozinha, como é óbvio, eu, sendo mulher, só posso dar a perspectiva de mulher, obviamente, que um homem dará a perspectiva dele, mas, pelo nosso dia-a-dia, nós vemos que, sendo mulheres, temos que ter, obviamente, alguns cuidados reforçados, não muito diferentes dos cuidados que temos já na nossa própria cidade, porque eu, como já disse até em algumas entrevistas, as vezes que eu me senti mais insegura foram em Lisboa, obviamente, que existe uma probabilidade maior, uma vez que eu vivo cá e passo cá a maior parte do ano, portanto, estou mais tempo cá, portanto, estatisticamente, a probabilidade será maior, mas também Lisboa e, quer dizer, Portugal e Lisboa muito especificamente, quer dizer, é uma das cidades mais seguras do mundo, seguramente, e foi o sítio onde eu já me senti mais insegura, mas isto são tudo, muitas vezes, situações isoladas, obviamente, eu não vou dizer que não me sinto segura em Lisboa, porque já tive uma outra situação menos agradável, agora, existem aqueles cuidados básicos, obviamente, obviamente, que sendo uma mulher, tem que ter alguns cuidados reforçados, não é? Acho que, se calhar, há países em que, é assim, convém sempre estudar a história do país, ver, eu vejo imensos vídeos no YouTube, leio blogs, vejo as notícias, para saber o que é que se pode, não se pode fazer em determinado país, o que é que é considerado uma ofensa à cultura do país, porque é assim, nós podemos não concordar com uma série de coisas, até em termos políticos, em termos sociais, mas se nós fazemos a escolha de ir para o país, de ir visitar determinado país, nós temos, para a nossa própria segurança, nós temos que respeitar os costumes deles e as leis, obviamente, não é? As leis, então, isso é indiscutível. E, assim, por exemplo, em países árabes, países muçulmanos, tem que ser muita atenção ao que se veste, não só para evitar problemas, mas também por uma questão de respeito, se nós sabemos que não se podem levar decotes, não se pode estar com as pernas à amostra, para quê ir levar uns calções ou um grande decote, para quê? Quer dizer, não há necessidade. Eu estou a falar de países árabes, mas não só, por exemplo, em Itália, também não se podem entrar nas igrejas com as pernas descobertas e com, eu acho que também com os braços, já não tenho a certeza, mas lembro-me de, com os braços também, exatamente, com os braços também, os braços quer dizer os ombros. Eu lembro-me de estar no Vaticano em 98, eu voltei depois em 2020, logo no início de 2020, em janeiro, voltei ao Vaticano, mesmo ali no limite do Covid, e realmente eu, em 98, quando fui ao Vaticano, levava uma t-shirt, não era uma t-shirt, era uma blusa de alças, e não se podia, não se podia entrar nem sequer no recinto, na praça de São Pedro, assim, e eu, por acaso, levava um casaquinho e tive que vestir o casaquinho, e estava um calor brutal, e assim, é o quê? Se eu aconselho a viajarem sozinhos, eu aconselho. Eu acho que, é assim, não temos que gostar todos de viajar sozinhos, obviamente, porque não temos que gostar todos das mesmas coisas, mas eu acho que, pelo menos uma vez na vida, toda a gente devia viajar sozinhos, porque dá-nos uma segurança interior muito grande, para terem uma noção, eu não tenho sentido de orientação, não tenho, acho que deve ser mesmo uma coisa genética, não sei, não sei se isso existe sequer, se pode ser uma possibilidade ou não, agora também estou a brincar, estou a brincar na parte que não sei, efetivamente, se pode ser uma coisa genética, mas sei que o meu irmão também não tem grande sentido de orientação, dizem que normalmente os homens não têm grande sentido de orientação, mas eu não tenho, eu não tenho mesmo, no sentido de orientação, e perco-me facilmente, perco-me muito, muito, muito facilmente, mas isso não impede que eu vá viajar, e o facto de viajar sozinha, porque assim, eu não tenho sentido de orientação, eu não deixo de ir viajar, eu vou na mesma, agora, pronto, obviamente que, havendo o Google Maps, ajuda muito, ajuda, mas existem sítios onde o Google Maps não funciona, eu fui para Marrocos, a primeira vez que eu viajei sozinha, foi para Marrocos, foi logo assim, para, a primeira viagem internacional, a primeira viagem, mesmo, mesmo, a primeira viagem, foi para a Ilha da Madeira, pronto, essa foi, mas pronto, foi voo interno, e foi um voo que eu fiz assim, tipo, como se fosse um voo de reconhecimento, ou seja, é uma dica que eu dou, que é, querem fazer uma viagem sozinhos, tentem primeiro fazer, uma pequena viagem, dentro do próprio país, não tem que ser, ir andar de avião, pode ser mesmo, road trip, uma coisa assim, dentro do país, eu quis ir mesmo de avião, quis ter mesmo essa experiência, antes de ir, porque eu já tinha comprado, a viagem para Marrocos, já tinha tudo marcado, mas a viagem de Marrocos, eu ia daqui, e fui, e fui duas vezes assim, daqui, sozinha, sem conhecer ninguém, para Marrakech, e em Marrakech, então, juntava-me ao resto do grupo, foi uma viagem organizada, para uma agência de viagens, em que fizemos um tour, o primeiro foi de Marrakech, ao deserto do Sahara, e foi espetacular, mas, mas antes disso, pronto, eu tinha, já essa viagem marcada, eu queria muito ir a Marrocos, e, e na altura, os meus amigos não, não podiam, não queriam, aliás, ninguém, os meus amigos, vinha a querer ir a Marrocos, não, esse destino não, queriam ir para o outro lado, não sei o quê, mas eu queria muito visitar Marrocos, queria muito ir para Marrocos, e, eles não queriam, eu pensei, mas eu não vou deixar de ir, porque, lá está, porque não tenho ninguém que queira ir, eu nessa altura, não tinha namorado, e pensei, bem, vou ter que me aventurar sozinha, e assim foi, comprei a passagem, isso tudo, tudo marcado, hotéis, e, pensei assim, bem, mas eu primeiro devia-lhe fazer um voo, um voo de reconhecimento, ou seja, tenho que fazer qualquer coisa, antes que me dê aquela confiança, para, para ir na viagem, então pensei assim, olha, o melhor se calhar, é ir até a Madeira, eu já tinha feito uma viagem à Madeira, com a minha mãe, e, e tinha adorado, tinha gostado imenso da Madeira, e, e, é daqueles sítios, onde tenho vontade de voltar, porque, eu, eu repito muito destinos, eu gosto, eu gosto de repetir destinos, às vezes as pessoas dizem, ah, mas já conheces, vais outra vez, eu não me importo nada de repetir os destinos, eu não, eu não viajo para contar destinos, eu viajo, porque gosto de viajar, e porque gosto de ir aos sítios, percebo, quem queira ir sempre a sítios diferentes, e quem queira contar os, os países, e se tudo, está tudo certo, percebo também, não é a minha, não é o meu objetivo, não me faz grande diferença, se visitei 10, se visitei 20, eu quero ir, e, e quero ir para o sítio, em que na altura, me apetece ir, porque, porque às vezes, podemos até ter a oportunidade, de ir a determinado destino, mas, não é aquilo que nos apetece na altura, e pode ser um destino maravilhoso, nessa altura, pensei, olha, acho que a Ilha da Madeira, é fantástico para eu ir, assim, uma primeira vez, sozinha, porque, eu já lá estive, é um voo interno, é tipo em casa, digamos assim, é com, pronto, é Portugal, e, é já aqui, é num estantinho, e pronto, e voo, e foi também, a primeira vez, que eu marquei, marquei tudo sozinha, tudo, 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 o voo, o transfer, o hotel, os passeios, tudo, e gostei muito, gostei muito, gostei muito, de toda a parte, do preparar tudo, gostei muito, de estar na ilha, gostei muito, de viajar sozinha, e tive uma perspectiva, completamente diferente, da ilha, ou seja, eu já tinha lá estado, uns anos antes, uns bons anos antes, com a minha mãe, e, visitei o mesmo sítio, fui, fiz questão de ir aos mesmos locais, e achei uma diferença muito grande, entre, a viagem que eu tinha feito, acompanhada, e a viagem que depois fiz, sozinha, porquê? Porque, algumas das vantagens, tu viajaste sozinho, primeiro, fazes o que tu quiseres, fazes, se não te apetecer almoçar, não almoças, se te apetecer ficar um dia interno na piscina, ficas, não é, não quer dizer, que se fores acompanhado, que se forem acompanhados, não possam fazer, tem é que negociar com as outras pessoas, não é? mas pronto, têm essa vantagem, que é realmente, a questão da liberdade, de se fazer o que se quiser, pessoa que quer ir para um destino, e estar lá, sem fazer absolutamente nada, pode fazer, mas a grande diferença que eu encontrei foi a forma como eu me relacionava com os outros, ou seja, eu ao viajar sozinha, estava muito mais predisposta a conversar com as outras pessoas, a interagir com as outras pessoas, porque quando nós vamos, e todos os viajantes com quem eu tenho falado, me dizem o mesmo, que eles não são as mesmas pessoas, quando viajam sozinhos, ou quando viajam acompanhados, não porque, ai, estou com o namorado, e não vou falar com esta pessoa, não é nada disso, não é essa a questão, a questão é, nós estamos com os, se estamos com os nossos amigos, se estamos com os familiares, nós estamos num núcleo fechado, e nós não temos abertura, para falar com as outras pessoas, nem as outras pessoas connosco, portanto, essa foi a grande diferença que eu senti, nem tanto da questão de fazer o que queria ou o que não queria, porque eu, eu sou muito adaptável, adaptável às situações, ou seja, eu sei que, eu tenho muito respeito pelo outro, ou seja, eu sei que se vou em grupo, eu tenho que respeitar a vontade do grupo, ok? Não quer dizer que me anulo, não é isso, mas, tenho atenção ao que a maioria das pessoas quer, ok? Não deixo de expressar a minha opinião, mas, sei que ao estar em grupo, e por isso, é que as viagens do grupo, não são para toda a gente, e, e as pessoas deviam ter a noção disso, que é para não estragarem as viagens aos outros, que, temos que ter o respeito pelos outros, e, e temos que ter essa noção, e, 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 ao viajar com a minha mãe, e mesmo com os amigos, e o grupo e tudo, pronto, tinha, que temos que fazer às vezes excedências, apá, eu nem me apetecia muito ir aqui, preferia estar ali, mas toda a gente quer ir para ali e tal, pronto, agora, para mim, a grande questão foi mesmo, o conversar com os outros, e as outras pessoas conversarem comigo, porque eu na Madeira, eu dei por mim, a conversar com as pessoas locais, com as pessoas de lá, a perguntar como é que era a vida delas, a senhora que estava a vender as flores, o senhor que estava no restaurante, e as próprias pessoas metiam conversa comigo, porque achavam piada, uma mulher viajar sozinha, uma miúda viajar sozinha, e achavam piada, e as próprias pessoas metiam conversa, mas tudo em bom, tudo em bom, nunca tive nenhum problema, nenhuma falta de respeito, nunca me aconteceu, já tive alguns sustos em viagem, mas, sobretudo, os sustos que tive, sobretudo foi porque, a dada altura, a pessoa já se sente confiante, não é? Ah, já faço isto há um tempo, já estou confiante, e vai achar ali um bocadinho a guarda, e acaba por não ter as tais precauções de segurança que deve ter, não é? Não dizer onde está esse tipo de coisas, e aí, tive uma vez um susto em Itália, mas não passou disso, mas lá está, mas aí tive a noção que fui eu que descobri um bocadinho a parte da segurança, mas, efetivamente, eu acho que o grande, a grande, a grande mais-valia, do viajar sozinho, é realmente essa, é nós termos a capacidade e a possibilidade de interagir com os outros, de interagir com as pessoas locais, e eu gosto muito disso, eu gosto muito de perceber como é que o pescador faz as redes, como é que a senhora tem ali o seu negócio da fruta, este tipo de coisas, e não só isto, outras coisas, falamos com outros viajantes que também andam a viajar sozinhos, ou em casal, acabamos por falar muito com outros viajantes, sobretudo quando se fica em hostel, em hostel então, é assim, quando se fica num hostel, só fica, é assim, a pessoa só fica a viajar sozinha se quiser, e eu não estou a falar em termos românticos, nem nada disso, é mesmo para visitar as coisas, porque eu quando estive, por exemplo, em Amsterdão, eu conheci imensa gente num hostel, imensa gente, e depois nós fomos passear, e ver os museus, e não sei o que, e já íamos um grupo, e isto acontece muito, porque são viajantes de várias partes do mundo, muitos andam a viajar sozinhos, outros até em casal, outros até com amigos, e depois no hostel acaba tudo por se conhecer, e por se juntar, e por fazer as refeições juntos, e é muito giro, porque tu acabas por conhecer pessoas de todo o mundo, e isso é uma riqueza humana tão grande, tão grande, que isso é uma coisa que eu acho que não tem preço, mesmo, e eu acho que essa é uma das vantagens, outra das vantagens é que, é assim, tu sabes que tu dependes de ti, naquela viagem tu dependes de ti, e se acontecer alguma coisa, é assim, isto para quem é ansioso, pode parecer um contrassenso, eu sempre fui muito ansiosa, desde pequena, muito, muito ansiosa, e o facto de viajar, tornou-me cada vez menos ansiosa, e sobretudo viajar sozinha, vocês perguntam, como é que é possível, se não faz sentido nenhum, aparentemente não faz sentido, isso, mas, a forma como eu o entendo, e nunca perguntei a nenhum psicólogo, mas a forma como eu o entendo é, eu tenho a noção, que efetivamente tudo se resolve, e tenho a noção, que, se acontecer alguma coisa, sou eu que vou ter que resolver, mas, isso, não me, não me causa ansiedade, muito pelo contrário, que é, ok, eu sei que sou eu que vou ter que resolver, mas eu resolvo, e eu sei que consigo resolver, porque, já, já me aconteceram, obviamente em viagem, quem viaja muito, acaba por ter percalços, por ter situações, que tenho que resolver, perder um avião, avião ser cancelado, overbooking no hotel, a mala perdida, a mala estragada, o que seja, acontecem imensas coisas, não quererem deixar entrar no país, enfim, é só escolher, e, e a pessoa acaba por ter a noção, que resolve, e isso dá-nos uma, uma, uma capacidade de lidar, com as situações do dia-a-dia, muito grande, porque, eu lembro-me que, eu quando vim de Marrocos, e às vezes, havia algum problema no dia-a-dia, e eu pensava assim, então, mas eu fui para Marrocos, sozinha, e eu não resolvo isto, e é um bocadinho, é um bocadinho assim, que é, tu sabes que és capaz de resolver, porque tu já resolveste não sei quantas coisas, e obviamente não é preciso viajar, para ganhar esta confiança, mas é uma das coisas, é uma das consequências, do viajar sozinho, e sim, não são só, não são só vantagens, às vezes há aquela solidão, não vou mentir, é verdade, eu, eu, pessoalmente, eu não sou uma pessoa muito dada, à solidão, ao sentimento de solidão, é, é muito raro, acontecer, não, mas eu acho, porque eu sou assim, porque é uma característica minha, mas, às vezes, em viagem, quando a pessoa vai viajar sozinha, acontece, eu acho que, já me aconteceu uma vez ou outra, sobretudo, à noite, no jantar, o jantar é mais, o jantar é mais, eu não diria desconfortável, mas, porque, porque eu, estou muito bem em, almoçar, ao jantar, fazer as refeições, sozinha num restaurante, não tenho, não tenho problema com isso, mas, o jantar, porque é assim, para mim, as refeições também são, uma, um acontecimento social, e, e, se estou a viajar sozinha, obviamente, é lógico, que, muito provavelmente, vou fazer as refeições sozinha, a não ser, pronto, outros viajantes, ou pessoas que eu conheço, que vivam no país, que também aconteça, depois vamos conhecendo viajantes, conhecemos bloggers internacionais, e, e depois, quando, quando estamos no país, ou são no nosso país, nós combinamos, para nos encontrarmos, para jantarmos, para almoçarmos, e, e para passearmos. Ainda hoje, fui, fui a um brancos, com, com uma blogger, que é, que é da Turquia, é turca, e que atualmente vive, em Barcelona, e nós, só nos conhecíamos, pelas redes sociais, ela veio cá, passar uns dias, e disse, Maia, não queres, queres te encontrar comigo, eu fui me encontrar hoje, com ela, fomos tomar um brunch, e foi, foi muito giro, porque, porque tu acabas por conhecer pessoas, de todo o mundo, e culturalmente, isso é muito, muito rico, e, mas isto, para dizer, que, obviamente, que nem todos os dias, que estás, a viajar sozinho, vais ter, até podes ter, mas o mais provável, é que não tenhas sempre pessoas, para jantar contigo, porque o almoçário, eu acho que é muito, o almoçário é sempre on the go, andas a ver as coisas, os museus, os parques, o que seja, e, é sempre, o almoço é sempre uma coisa mais rápida, mais leve, para despachar, e, depois do jantar, é que, pessoa, chega ao hostel, ou chega ao hotel, toma o seu banho, arranja, se vai jantar, e aí, aí, as vezes que eu senti mais, aquela falta de, ok, agora sabia-me bem ter aqui alguém, para partilhar o dia, para falar sobre as coisas, para partilhar um jantar, foi mesmo ao jantar, se bem que depois, é assim, como eu tenho, cada vez que eu viajar, vou sempre partilhando, no Instagram, nas redes sociais, acabo por me sentir muito acompanhada, pelas pessoas que me seguem, porque, eu vou partilhando as coisas, as pessoas vão, vão, vão respondendo, vão interagindo, as pessoas da minha família, também vão, vão, vão mantendo sempre o contacto, e, e vão falando, portanto, eu vou fazendo os vídeos, vou falando para a câmera, portanto, para mim, acaba sempre por ser, por me sentir um bocadinho acompanhada, virtualmente, mas, mas, mas às vezes acontece, sobretudo, à noite, aquela coisa de, ah, ok, agora vou jantar sozinha, não é, não é que tenha, algum preconceito, com o jantar sozinha, não é isso, é mesmo porque, há aquela solidãozinha, às vezes, não é sempre, mas acontece, outra das desvantagens, é que, por vezes, acaba por ser mais caro, obviamente, porque, se ficarem, num hotel, um quarto, dividido por duas pessoas, ou por três, se forem com amigos, e for um quarto triplo, acaba por ficar, mais barato, do que, a pessoa, ir sozinha, até mesmo, determinados passeios, que se podem fazer, acaba por ser mais barato, em relação às viagens, isto aí, não há grande diferença, se ficarem num hostel, também, mas assim, mas o partilhar o quarto com alguém, acaba por ficar sempre, mais barato, até porque, muitas vezes, existe aquele, eu acho que hoje em dia, já não existe, aquele suplemento de single, acho que depende ainda, dos destinos, se forem aqueles destinos, tipo, mal-líveis, aqueles destinos, assim, mais, mais mesmo de praia, e de luas de mel, e isso, acho que aí, aí acaba por ficar, realmente, bastante mais caro, mas, e esse é o outro, é o outro, das desvantagens, quer dizer, mais uma, que eu me estava aqui a lembrar, vocês não vão ter ninguém, para vos tirar as fotografias, se é que isso pode ser, ou não, uma desvantagem, também, se quem for com vocês, não tiver muito jeito, para tirar as fotografias, pronto, se calhar, até é melhor, mas, assim, o que eu faço, eu tenho um tripé, e utilizo o tripé, ou peço a alguém, pedir a alguém, obviamente, que é um risco, porque a pessoa pode, fugir com a máquina, na fotográfica, ou pode-vos fugir, com o telefone, não é, mas, mas, eu muitas vezes peço, se é alguém assim, com um ar mais, confiável, que vale o que vale, e peço, mas depois, eu tiro muitas selfies, tiro muitas selfies, e, uma vez ou outra, uso o tripé, mas, até nem uso muito, e é mais ou menos, assim, que eu faço, dicas, e conselhos, para, para se sentirem bem, a viajar sozinhos, é, sim, uma dica que eu dou, para se sentirem mais seguros, eu levo sempre, um telemóvel a mais, ou seja, levo um telemóvel, que estou, levo um telemóvel normal, que uso, e levo sempre, um suplente, com outro cartão, para o caso, de me roubarem, o telemóvel principal, porquê? Porque, porque para mim, o telemóvel é uma segurança, dá-me segurança, porque, para já, nós temos tudo no telemóvel, é a nossa ligação, com o mundo, com o resto do mundo, e, se nos acontece alguma coisa, ao telemóvel, estamos num país estrangeiro, como é, vamos comunicar com as pessoas, pronto, obviamente, que se arranja uma solução, mas, é uma forma, de também, nos sentirmos mais seguros, seguro, de viagem, sempre, isso, para mim, é inquestionável, é fazer sempre, um bom seguro de viagem, dá-nos também, aquela segurança, segurança, e isso aí, já nem tem tanto a ver, com o viajar sozinho, ou não, mas, acaba por ter também, porque, não vais ter ninguém, para tratar de ti, não é? portanto, convém, fazer um bom seguro de viagem, que tenha, que cubra, atualmente, a doença, por COVID-19, que inclua, busca e salvamento, repatriamento, e essas coisas todas, outra dica, não andarem com, com bens, que chamem, muita atenção, assim, à vista, não andarem, com as máquinas, fotográficas, penduradas, com os telemóveis, na mão, eu aqui, eu nisso, sou muito, eu não diria, descuidada, mas, eu ando, muitas vezes, com o telemóvel, na mão, mas, mas, estou sempre alerta, estou sempre a pensar, bem, qualquer dia, passa alguém a correr, e leva-me o telemóvel, mas, eu, eu ando muito, porque, eu ando sempre, a tirar fotografias, tiro muitas fotos, com o telemóvel, e, e, realmente, é uma coisa, que eu faço, mas, que se deve de evitar, as máquinas à vista, mesmo, valores, anéis, ouros, acho, não há necessidade disso, depois, ter uma noção, de que sítios, são menos aconselháveis, em cada cidade, não é, todas as cidades, têm zonas melhores, zonas menos aconselháveis, determinados sítios, até podem ser, ok, durante o dia, durante a noite, se calhar, é melhor evitar, e, basicamente, fazer um estudo prévio, do sítio para onde vamos, e, vocês põem na internet, e encontram, encontram as informações todas, levar sempre, saber qual é que é o número de emergência do país, para onde vão, ter os contactos do consulado, da embaixada, das esquadras de polícia, da polícia, agora estou a parecer um bocadinho fatalista, mas não é, é prevenção, é prevenirem-se, para se sentirem mesmo, mais seguros, saberem, em caso, de perderem os documentos, o que é que fazem, outra dica, muito importante, é terem uma digitalização, dos vossos documentos, no e-mail, para o caso, de acontecer alguma coisa, para o caso, de perderem o passaporte, de roubarem o passaporte, o que seja, convém, porque, em caso de roubo ou de perda, vai-vos dar, vai-vos dar muito jeito, vai-vos acelerar todo o processo, e convém, convém levar também, logo de cá, um cartão de telemóvel, eu prefiro, há quem compre sempre, quando chega, ao país, no aeroporto, eu prefiro levar logo, o cartão de cá, porquê? Porque muitas vezes, nós chegamos lá, a horas, em que já não está nada aberto, e, eu sinto-me muito mais segura assim, eu vivo com o meu telemóvel, sempre na mão, é uma extensão de mim, e, portanto, eu gosto de estar sempre contactada. Mais coisas, a questão do cartão, hoje em dia, existem os cartões virtuais, para os telemóveis mais recentes, eu na minha última viagem, já fiz isso, porque o telemóvel que eu comprei, já suporta, o cartão virtual, e, assim, e foi, e foi realmente, um grande descanso, porque, lá está, como não me indico, é um cartão virtual, vocês não precisam, de retirar o vosso cartão, que faz parte das definições, compram o cartão, agora, também não, não me lembro do nome, mas também, pronto, para estar a fazer publicidade, mas também, não me lembro do nome, mas, mas isso vocês põem na internet, por, sim card, virtual sim card, e, e encontram várias empresas, e, e já vão daqui com o cartão, obviamente, mas, nem que seja só, para as primeiras horas, para o primeiro dia, para quando chegam lá, depois, estando lá, veem realmente, se compensa, comprar mesmo, um cartão físico, porque, porque pode compensar, porque pode ser, muito mais barato, existem países, onde a internet, é muito mais barata, se vocês comprarem lá, um cartão, mesmo com o cartão virtual, portanto, convém fazer isso, e, eu normalmente, o que faço é, compro agora, este cartão virtual, pelo menos, para as primeiras horas, ou para o primeiro dia, depois lá, vejo, o que é que compensa, se compensa, comprar mesmo, um cartão, um cartão físico, e pronto, e se compensar, compro, se não compensar, não compro, e, e, e é isso, depois, convém, também, sempre que possível, ter algum, chamado pocket money, aquele, aquele dinheiro, ter algum dinheiro do país, obviamente, que às vezes, é difícil, a não ser, que vocês, vão a uma casa de câmbio, e, encomendem, algum, e, encomendem dinheiro, não é, mas, dependendo dos países, quando vão para países, que não, tem euro, ou dólares, convém, levar algum pocket money, para aquelas, despesas, mais, básicas, e, para o caso, vocês chegarem lá, logo, isto, isto é, numa perspectiva, de vocês chegarem, ao país, e, já ser tarde, e, não conseguirem, levantar dinheiro, pronto, tudo, na perspectiva, de se sentirem, mais seguros, no caso, de estarem, a viajar, sozinhos, se estiverem, com um guia, é diferente, o guia, vai-vos dar as informações, e tudo, mas, mesmo viajando com guia, quem já está, habituado, a viajar sozinho, pronto, já faz, já tem, assim, algumas, algumas técnicas, e alguns hábitos, que, pronto, que permitem, sentir-se melhor, a questão, também, do, do dinheiro, é porque, pode acontecer, a pessoa chegar lá, e o cartão não funcionar, quem nunca, convém também, levar mais do que um cartão, existem, vários cartões, daqueles, em que, não, não cobram taxas, de atenção, porque as taxas, de utilização, de cartões, internacionalmente, são, fora da zona euro, são, bastante elevadas, e existem cartões, onde, onde, não se pagam, não se pagam, essas taxas, porque a transação, é feita, na moeda, do país, e, eu aconselho, a levarem sempre, pelo menos, dois cartões, diferentes, porque, efetivamente, pode haver um, que não funciona, ou o país, pode não aceitar, aquele cartão, e, e, vocês estão sempre salvaguardados, levar pelo menos, dois cartões, levar algum dinheiro, é assim, levando euros, eu aconselho sempre a levar, porque, é sempre uma segurança, mais que não seja, vocês, se não conseguirem levantar dinheiro, trocam os euros, pela moeda local, portanto, convém sempre, se já estiveram no país, e, e, e guardarem algum, para quando voltarem lá, outra vez, serem pelo menos, aquelas notas pequenas, para as gorjetas, assim, mais coisas, coisas que, que também me perguntaram, foi, para, estando sozinha, como é que, como é que eu fazia, para me deslocar, na cidade, e, assim, eu, por norma, quando vou viajar, eu ando muito a pé, eu ando sempre muito a pé, muito, quando digo muito, é mesmo muito, dependendo, da cidade, o que eu faço, é que, eu, quando chego ao hostel, ou ao hotel, eu pergunto sempre, à pessoa que está lá, que está a fazer o check-in, se existem zonas da cidade, que sejam inseguras, ou que sejam menos aconselháveis, para uma mulher andar sozinha, se existem sítios, que são completamente desaconselhados, e, se os transportes públicos, se são seguros, se são seguros, durante o dia, e se são seguros, à noite, porque, imaginem, pode existir determinada zona, da cidade, que de dia até ok, e à noite não, pode existir determinado, o transporte público, que de dia, tudo certo, porque são as pessoas, e para o trabalho, do trabalho, não sei o quê, e à noite também, não ser aconselhado, portanto, eu normalmente, o que eu tento sempre, é aconselhar-me, com as pessoas, dos hotéis, dos hostels, e, tanto quanto possível, com as pessoas locais, o que eu faço também, é, antes de ir, vejo bloggers, e pessoas que eu conheço, que vivam na cidade, isto tem um grande trabalho, de pesquisa anterior, isto tem sempre um grande trabalho, pré-viagem, por isso eu percebo, as pessoas que não gostam, e muitos que nem querem, viajar sozinhas, porque não lhes dá segurança nenhuma, eu tenho uma amiga, que me diz, que não quer, é assim, que para ela é impensável, porque para ela seria um stress enorme, estar sozinha, por todas estas questões, e dela ter que pensar, onde é que ia jantar, e onde é que ia almoçar, e como é que ia chegar, ao museu, e como é que ia depois, para a outra ponta da cidade, e que para ela, isso seria, uma fonte de stress, tão grande, que ela não ia, definitivamente, aproveitar nada da viagem, e eu percebo isso, a questão é que eu gosto de fazer isto, eu gosto muito, de toda a parte da pesquisa, até da parte da pesquisa cultural, de saber, eu gosto de chegar a um sítio, e ter a sensação, que já lá estive, há quem não gosta dessa sensação, há quem prefira ir, sem saber nada do sítio, e chega, e tem aquela surpresa, eu prefiro, já ter visto muita coisa, na net, no youtube, já ter visto muitos vídeos, e chegar à cidade, e ter aquela sensação de, ah, eu estou aqui, já vi isto tanta vez, e nunca tinha estado aqui, e eu tive essa sensação, em Amsterdão, na Praça D'Am, foi mesmo, eu cheguei, e foi mesmo aquela sensação de, uau, estou aqui, eu já vi isto tanta vez, porque Amsterdão, depois foi, então, assim, para o estrangeiro, bem, estas conversas, são, as conversas vão-se ramificando, e eu comecei a falar, da Madeira, que foi, efetivamente, a primeira viagem sozinha, mas foi em Portugal, e depois fui, naquela viagem, para Marrocos, fui duas vezes, para Marrocos, mas lá está, fui daqui até Marrakech, em Marrakech, juntei-me a um grupo, e fizemos o tour, e depois, então, regressei outra vez, e fiz duas vezes, fui de Marrakech, até o deserto do Saara, e depois, na outra, fiz, as cidades imperiais, foi Marrakech, e depois fiz, fez, e ali, uma série de cidades, e depois, então, fui para Amsterdão, mas aí, completamente sozinha, mesmo sozinha, sozinha, fui eu que marquei hotel, tudo, viagem, avião, as atrações, os museus, todas as experiências, fiz os meus itinerários, e aí, fui eu que fiz tudo, foi assim, a primeira experiência, internacional, em que, foi tudo feito por mim, desde a primeira pesquisa, do voo, até, como é que, eu ia, chegar ao hotel, depois de aterrar, e tudo, que estava no meio, no meio disso, e, e perceber, se fazia muito frio, se não fazia muito frio, quais é que eram, os melhores bairros, onde é que, onde é que, era, o melhor sítio para ficar, tendo em conta, as coisas que eu queria visitar, se podia, seria, porque é assim, porque muitas vezes, não compensa, ficar num sítio mais barato, que fique muito longe, porque depois, não se pode ir a pé, à noite é uma chatice, portanto, mais vale pagar, às vezes um bocadinho mais, e ok, estamos no centro, vamos a pé, à noite não há problema, isso tudo, e então, Amsterdão, foi assim, a primeira viagem, que eu fiz, e, que me senti, super, super segura, portanto, se alguém, também foi, se alguém está a pensar, viajar, e quer uma dica, de uma cidade, ou de um país, aqui, no caso, de uma cidade, que seja, friendly, que seja amigável, para quem viaja sozinho, especialmente mulheres, Amsterdão, é super, super seguro, super seguro, as pessoas, são muito amigáveis, as pessoas, são muito simpáticas, são muito cordiais, muito respeitadoras, tem que se ter, um cuidado, tremendo, com as bicicletas, aí, eles passam, por cima, de tudo, e mais alguma coisa, tem que ser, muito cuidado, eu ia sendo atropelada, várias vezes, mas atropelada à séria, mas, e aí, lá está, eu, por exemplo, eu estava a jantar, num restaurante, e, e, estava um casal ao lado, e eles me tiram conversa comigo, e perguntaram, se estava sozinha, se andava a visitar a cidade, e, e aí, a senhora até me aconselhou, a não ir, por exemplo, ao, o, Red Light District, ao, o bairro da, de Luz Vermelha, porque, não era, não era seguro, uma mulher ir para lá, sozinha, não era aconselhada, ela não disse, pronto, que acontecesse alguma coisa, mas que não era seguro, de qualquer das maneiras, também não é um sítio, que eu quisesse visitar, porque, não, 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 não acho, que seja, algo que, que se deve a ir ver, como atração turística, portanto, não era, de todo, a minha intenção de ir, mas pronto, mas lá está, mas, as pessoas também, quando nos veem sozinhos, também têm, muitas vezes, aquele cuidado, e aquela atenção, para nos alertar, para algumas coisas, e, realmente, Amsterdão, é uma das cidades, que eu aconselho, também, foi uma pergunta, que me fizeram muito, foi que, nunca tendo viajado sozinho, qual é que seria, o país, ou a cidade, que eu recomendaria, assim, eu, pela minha experiência, eu também, Roma, Itália, especificamente, também viajei sozinha, também, não tive qualquer tipo, de problema, se bem que, em Itália, já é um bocadinho, diferente, já, assim, não tive problema nenhum, mas, em Itália, já, já, há mais, aquela coisa latina, não é, de um piropo, de, pronto, de se meterem mais, com, com alguém que está sozinho, mas, mas, nada de, nada de, caso de polícia, Edimburgo, também, Edimburgo, eu, eu, adorei Edimburgo, Edimburgo, super seguro, super seguro, para quem está sozinho, andei, andei, quer dizer, andei, andei à noite, andei à noite, porque aquilo também, fica escuro, é muito cedo, eu fui no inverno, eu fui em fevereiro, fui em fevereiro também, de 2020, também fui ali, no bater ali, da Covid, e, e foi logo a seguir também, a ter ido a, a Roma, a Roma e a Madrid, se bem que a Madrid, a Madrid não fui sozinha, quer dizer, fui para lá sozinha, mas fui, fui a um, a um evento de bloggers, a uma entrega de prémios, e depois encontrei-me lá, com uma série de gente, depois andei pela, no dia seguinte, fiquei, fiquei lá, e andei pela cidade, sozinha, e também, tudo, tudo maravilhoso, Madrid também, também aconselho, acho que, acho que me via, a viver em Madrid, acho, acho que sim, também nunca tinha ido, e gostei imenso da cidade, acho que, eu acho que, estas são assim, as, as, as grandes dicas, as grandes dicas, não, há outra dica que é, epá, mesmo que vocês estejam perdidos, é, e andarem com confiança, até encontrarem, o caminho de volta, ou seja, o que é que eu quero dizer com isto, é, ok, vocês perderam, se não sabem onde é que estão, convém não dar muito, nas vistas, que estão, perdidos e assustados, não é, andar assim como coelhinhos assustados, não, não vos vai, beneficiar em nada, portanto, é assim, sendo num país, europeu, quer dizer, depende sempre do sítio, onde vocês se perderam, obviamente, mas, mas é assim, mas eu já me perdi, no meio da Medina, de Marrakech, sozinha, e, e dei com a saída, dei com a saída, o que eu fiz foi, fui perguntando sempre, a mulheres, e, fui perguntando a mulheres, entrei numa loja, iam me perguntando, se eu estava perdida, eu dizia que não, e tal, se eu prestava de ajuda, eu dizia que não, e depois, sempre, entrar em lojas, e, pedir as indicações na loja, indicações também a mulheres, e foi o que eu fiz, pronto, isto no meio da Medina, de Marrakech, que quem conhece Marrocos, sabe que, não é fácil, até porque, muitas vezes, o Google Maps, não funciona, ou diz-nos, para ir, para seguir em frente, e em frente, está um muro, true story, portanto, e acho que, é ser um bocadinho, descontraído, e levar tudo, um bocadinho, é não levar tudo, muito a sério, é levar as coisas, com uma certa leveza, porque, assim, nós estamos a viajar, e a probabilidade, de haver alguma coisa, que não corre, como planeado, é enorme, faz parte, é mesmo assim, e o que eu penso, ok, quando alguma coisa, corre menos bem, mas sempre, olha, tenho uma história, para contar, eu já tive voos cancelados, já tive voos cancelados, a viajar sozinha, e eu sempre pensei, meu Deus, se eu estivesse a viajar sozinha, e houvesse um voo, que tivesse sido cancelado, o que é que eu ia fazer, eu não ia saber o que é, e tu, Náutra, tu fazes, e desenrascas, e tem que ser, porque tem que ser, porque não é hipótese, porque não está lá, ninguém para resolver por ti, e resolves, e acabas por ter, uma confiança, em ti, epá, que não há dinheiro nenhum que pague, porque tu sabes, que se for preciso, tu resolves, qualquer coisa, percebe-se, num estrangeiro, sei lá, eu, epá, não queria dar, nenhum exemplo muito específico, mas, mas existe tanta coisa, que pode correr mal, e que só tens que pensar, que, ok, vamos resolver, e, e é isto, e é isto, bem, eu espero, não me ter dispersado muito, porque isto, com as conversas, às vezes, a pessoa acaba por se dispersar um bocadinho, eu tenho a noção, que não respondi, a todas as perguntas, mas as perguntas, também eram, eram bastantes, se, se for preciso, se for necessário, e se tiverem mais perguntas, enviem-me, podem me enviar, para o meu e-mail, ou, por, ou no Instagram, por mensagem no Instagram, no Instagram é, lovelylisbonner, travelblog, se me quiserem enviar por e-mail, também podem, é sonia.justo, arroba, lovelylisbonner, com dois n's, ponto com, e, e deixem no Facebook da rádio, que eu, que eu respondo, podem dar sugestões, de temas, que queiram, que queiram ver, que queiram ouvir, que queiram ver, abordados, que eu, que eu terei todo o gosto, em responder às vossas questões, dentro dos meus conhecimentos, e da minha experiência, de viajante, e, e espero, que tenham gostado, que tenha feito companhia, neste regresso a casa, neste fim de dia, e, espero por vocês, na próxima semana, ainda não sei, qual é que será o tema, vou ver, vai depender também, do que vocês me enviarem, portanto, vamos fazendo assim, em vez de deixar já, um tema pré-definido, para o próximo programa, para o próximo episódio, vou fazendo, conforme, as vossas dúvidas, as vossas questões, e as vossas sugestões também, que assim, é mais, é mais dinâmico, está bom? Então vá, um beijinho grande, boas viagens, bons passeios, e fiquem bem!